Olá, students! Teacher Amanda está aqui para dar uma aulinha de inglês, hein? E vocês se divertiram bastante com a Yellow Party. Que bom! A gente fica muito feliz. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um Memory Game, turminha do nível 4. E o que é um Memory Game? O Memory Game é o jogo da memória, tá certo? E ele tem o quê? Tem os numbers. Vocês vão cortar com a ajuda do papai e da mamãe. E o bem importante de lembrar, tá certo? Os numbers. Depois que cortar, vocês vão brincar bem direitinho, tá bom? Vou mostrar para vocês como se faz, tá certo? Se liga aí! Olha só, pessoal. A Tietchan Amanda vai mostrar, tá certo? A atividade de hoje é na página 3 de material de apoio. O material de apoio fica no final do nosso book, tá certo? Então vocês vão ver o Memory Game. O que é que nós vamos fazer? Vocês vão destacar, tá certo? Com a ajuda do papai e da mamãe, não esquece. Tá certo? Vão destacar. Em seguida, vão recortar as pecinhas, tá certo? Recorta, ó. No pontilhado, tá bom? Bem direitinho. Com a ajuda do papai e da mamãe, dá tudo certo. Tietchan, tudo ok? Cortei minhas pecinhas. Ficaram assim. O que é que eu faço, pessoal? Cortei minhas pecinhas, ó. Elas ficaram assim. O que é que a gente faz depois? A gente vai colocar todas de cabeça para baixo, tá certo? Coloca todas. Quando terminar, a gente mistura, olha. A gente mistura. Chama o papai, a mamãe, o irmãozinho, a irmãzinha, tá certo? Para brincar. E cada um vai ter uma vez, uma oportunidade para jogar, tá certo? E vai puxar duas pecinhas. Essas pecinhas têm que ser igual, porque é um jogo da memória. Se o participante não conseguir acertar, passa a vez para o próximo participante, tá certo? E assim vai, tá bom? Se acertou, congratulations. Vamos ver se a Tietchan acerta. A primeira pecinha que eu peguei foi o number eight. Será que eu encontro outro number eight? Hum, a Tietchan não encontrou. Encontrou o number five. Não são iguais, então eu errei. Então eu passo a vez e o outro participante, tá certo? Vai tentar acertar. Lembrando que cada participante tem uma oportunidade e uma chance, tá certo? Pessoal, não vale chorar, tá certo? É uma brincadeira. Então, continuando. Então, eu tenho aqui o number one e puxei o number one. Eles são iguais? São! Então eu acertei, pontuei. E quem acertar, vai guardando as fichinhas até o jogo acabar. E ganha quem tiver mais fichinhas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e se divirtam bastante.